Fala galera, tudo bem? Maxine Games trazendo pra vocês mais um vlog com sorteio especial aqui, aproveitando que vai começar as férias, vocês vão ganhar um game para jogar bastante nelas. E todo mundo sabe que lançou recentemente o Magica 2, um game super viciante que vocês curtem bastante Magica, tanto que eu trouxe vídeos já do Magica Wizard Wars e vocês sempre pediam mais. Agora eu estou jogando o Magica 2, ele é super viciante aqui e é esse game que a gente vai sortear e no dia do sorteio, no resultado do sorteio que vai ser dia 8, eu vou fazer um gameplay dele também e vou falar o vencedor. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez o outro sorteio do Duelist, que vocês tem que fazer comentários criativos e estilosos e o mais criativo vai ganhar uma key do Magica 2. Então pensem bastante, no último vídeo vocês me surpreenderam com tantos comentários criativos e teve gente ainda falando que não tinha criatividade. Eu curti muito ler todos os comentários, espero que vocês criem bastante agora e o Thor está comendo minha blusa, meu zíper. E na hora que aproxima a câmera para vocês verem ele foge, disfarça, finge que não está fazendo nada. Mas enfim, recapitulando então, o sorteio de Mágica 2 para vocês jogarem muito nas férias para participar. Deixe um comentário criativo aí, o mais criativo vai ganhar. Pensem bem e me façam rir bastante que tem muita pérola que sai de vocês. Siga nas redes sociais e seja inscrito no canal para participar também. Vale lembrar isso, que se você não for inscrito não vale o seu comentário. Então se inscreva antes de comentar também. E compartilhe com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Google+, todas as redes sociais para eles participarem também. É isso aí galera, até a próxima! E aí, deixando vocês escutarem um pouquinho o barulho do carro. Subida, acelera, freia um pouquinho. Dá para vocês verem que eu estou indo bem devagar com os ondas, que como eu disse...